E aí esperar dar uma distanciada aqui pra não ter risco de ir ao outro a pessoa vim tentar ultrapassar pela direita. Boas vendas aí pro campeão. Boa noite. A linha aí é sempre, esse horário é sempre travado, não tem jeito. Eu pego o cruzamento ali da Celso Garcia. Acaba que o movimento lá é alto também, então o farol acaba demorando um pouquinho. Aí querendo ou não, causa esse trânsito. A gente vem no sentido centro, ela trava ali até a dutra, até a entrada da dutra. E agora que a gente tá indo no sentido bairro aí, no sentido Ayrton Senna, trava aqui na altura do shopping da tua pé, e a gente até que pega mais travado. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 É, o Inílio, seu Deus, deixa eu enxergar a perna, tá lá na frente de água. É, veio pela Express, pegou o acessinho ali, já meteu o margem lá pela Express, eu caçando ele aqui atrás, ele tá lá na frente. É, o Inílio, seu Deus, deixa eu enxergar. É, o Inílio, seu Deus, deixa eu enxergar. Obrigado por me aguardar. E já estamos na Rua da Garage Que é onde que É mais perigoso Que a gente fala assim, graças a Deus chegamos Não pode confiar não Pode dar moleza não Dá pra ficar sossegado na hora que guardo o bichão lá Desliga, entrega a pasta Aí sim Uma latinha batendo aqui no chão toda hora Não vai ficar só vermelho não Vamos ver se ele está aí de novo Deu golpe em mim né Chamando a seta lá A seta do O chão vai lá na frente dele O chão vai lá na frente dele Quatro até que eu te usando Essa era a hora que dava desespero na manobra Dezoito e vinte Dezoito e trinta Chegar Quatro e cinco turismo Tudo de uma vez Você não tem espaço Tava ruim Isso aí pessoal Vamos finalizar nosso vídeo Agradecer que Deus abençoe você que assistiu até agora Você que assistiu só um pedaço e adiantou para chegar agora Muito obrigado por nos prestigiar aí Nos fortalecer o nosso canal Nosso muito obrigado de coração Tá levantado aqui para entrar com o veículo alto ali Graças ao bom Deus Primeiro turismo que se Deus quiser é o primeiro de muitos Deus abençoe todos vocês aí Finalizar espero que tenha ficado tudo num vídeo só Aqui ó você vê Fui entrar aqui ó Tentinha aí galera Tá passando pela esquerda aqui Pra não deixar entrar Vamos na hora ali Aquela moralzinha pra nós Você tá doido hein Aí ó Graças ao bom Deus Estamos 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 em casa Graças a Deus Vou colocar lá no fundão Pra eles não manobrar aqui Esse carro com certeza tá no turismo amanhã então Vou colocar lá no fundão lá Vou colocar do lado do G8 ali Põe na rocha Pedindo pra onde colocar Assim encerramos Nosso primeiro dia no turismo Valeu Forte abraço Fui Fiquem todos com Deus Fui